Lá vou eu, nós, aqui de novo, nessa sexta e nova. Esse acorde me faz voar, me faz compor, me eludir, esse enfim. Escrevi Marítima, uma canção que a gente já faz muito nos nossos shows. Eu me entrego pra você, Marítima. Calmaria de alto mar, a rítmica contundente, beijos de efeito calmante. Lentamente eu vou andar na praia, essa espuma na manhã que a área é resultante. Mais um encontro marcante, dessa afeição resistente. Calmaria de alto mar, a rítmica contundente. Aos ventos. Você duvida, sinto saudade também. Apenas lembra, que todo mar é só um. Eu sempre volto a você, dos meus pensamentos. Eu me entrego pra você, Marítima. Calmaria de alto mar, a rítmica contundente. Beijos de efeito calmante. Beijos de efeito calmante. Lentamente eu vou andar na praia, essa espuma na manhã que a área é resultante. Mais um encontro marcante. Mais um encontro marcante, dessa afeição resistente. Mais um encontro marcante. Imagina a lei a brilhar o ar Estregoada da longa noite de amor No retraída larei Retornarei aos ventos Você duvida, sinto saudade também Apenas lembra que todo mal é só Eu sempre volto a você Nos meus pensamentos Eu me entrego pra você Marijina 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 Obrigado.